Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje, estarei aqui apresentando para todos vocês, a moeda de 5 centavos do ano 2005, da segunda família do real trarei para todos, defeito que faz com que essa moeda seja procurada e muito cobiçada pelos colecionadores nos dias atuais essa é uma peça feita no material de aço revestido de cobre, ela possui um peso de 4,10 gramas, diâmetro de 22 milímetros espessura de 1.65 milímetros, o seu bordo é um bordo liso, como vocês podem ver, seu reverso, padrão moeda quando eleva essa moeda, ela é girada no eixo vertical de cima para baixo você deixa a palavra centavo bem alinhada na sua peça, nessa posição que essa minha se encontra e dá o giro nesse sentido se a efígide do tiradense na sua peça é como essa minha, ela se trata do seu anverso comum do anverso para o reverso, temos também um reverso na sua posição normal o que é de se esperar nessas moedas de 5 centavos da primeira e segunda família do real a sua tiragem é uma tiragem de 230.144.000 unidades uma tiragem muito alta, por esse motivo facilmente você consegue receber essas peças aqui de troco no começo do dia a dia, se ela não apresentar nenhum tipo de anomalia seu valor numismático é muito baixo, dificilmente você vai conseguir negociar uma peça dessa sendo que ela não apresenta nenhum tipo de defeito, já se você tem a grande sorte de encontrar uma peça dessa e ela apresentar qualquer anomalia, ela é uma peça muito disputada pelos colecionadores nos dias atuais essa aqui é apenas um exemplo, para aqueles que estão iniciando saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda de destaque no vídeo de hoje, temos ela aqui, 5 centavos também da data 2005 essa moeda ela possui uma anomalia diferenciada e muito procurada pelos colecionadores erro clássico, dificilmente você vai encontrar uma peça dessa aqui recebida de troco no começo do dia a dia só que não é impossível, se você persistir mais um pouco, através do garimpo é o meio mais fácil de você estar identificando esse tipo de defeito nessas moedas que faz com que essas peças sejam fantásticas e muito cobiçadas observe que o seu reverso aqui está tudo comum, como qualquer outra moeda de 5 centavos de 2005 quando eu dou o giro para o seu anverso temos aqui ela no reverso horizontal para a direita o correto seria o que eu fiz do tiradento sair nessa posição quando eu dou o giro temos o seu valor, junto com a palavra centavo, seu anjo de cunhagem todos deitados de lado para a direita é uma anomalia conhecida como reverso horizontal para a direita uma anomalia fantástica é um dos detalhes que eu mais admiro nas moedas com defeito é o erro do reverso horizontal e reverso invertido e esse detalhe já vem apresentando em quase todos os catálogos trarei para vocês 3 valores de catálogo atualizado 2021 e também o valor de mercado para essas incríveis moedas o primeiro catálogo que eu vou apresentar para todos vocês o catálogo Bentes atualizado 2021 temos em destaque 5 centavos do ano 1998 a do ano 2005 com a tirada de 230.144.000 unidades ela é MBC de avesso comum vale somente seu valor facial 5 centavos já uma soberba 2 reais flor de cunho 10 reais e uma FDCE 15 reais já no reverso invertido ou inclinado de 90 ou 270 graus que é o reverso horizontal à direita e à esquerda qualquer data a partir do ano 1998 está catalogado em 20 reais uma MBC 50 uma soberba e 120 uma flor de cunho já no catálogo amigo atualizado 2021 destaque da imagem o ano 1999 do ano 2005 tirada de 230.144.000 unidades ela é MBC de avesso comum está catalogada em 50 centavos soberba 3 reais uma flor de cunho 15 reais já para o reverso horizontal tanto à direita quanto à esquerda a partir do ano 1998 está catalogado em 30 reais uma MBC 70 uma soberba e 150 uma flor de cunho já o catálogo de erros e variantes dos autores Lucimar Bueno e Dilgôme temos em destaque o ano 2013 a avesso normal reverso horizontal à esquerda e à direita a do ano 2005 com reverso horizontal para a direita ela está catalogada no valor de 30 reais esse valor são para moedas circuladas como vocês podem observar os valores de catálogo o catálogo Bento traz ela no valor de 20 reais já o catálogo amigo e erro de variantes traz no valor de 30 reais para moedas circuladas assim como essa minha se encontra está de conservação de MBC que é o comum de você estar encontrando nas moedas de 5 centavos da segunda família do real seu material de aço revestido de cobre ela escurece muito rápido nos grupos de WhatsApp e Facebook o seu valor está girando em torno de 30 até 40 reais podendo uma alteração para mais porque essas moedas com anomalia de reverso horizontal e reverso invertido são moedas muito procuradas pelos colecionadores peça diferenciada com detalhe fantástico e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima